O plantão do Jornal da Vida tem o prazer de conversar com o ministro da cidadania João Roma, ministro da cidadania que está aí imbuído nessa questão do auxílio Brasil diante dos impactos econômicos, sociais da pandemia em todo mundo, o Brasil evidentemente não é diferente dessa situação. Ministro João Roma, é um prazer tê-lo conosco aqui na Rede Vida, viu ministro da cidadania. E começo perguntando o seguinte, quem entra no auxílio Brasil? Boa noite Paulo Júnior, boa noite a todos os telespectadores, obrigado pela oportunidade de conversar com os brasileiros sobre tema tão importante. O auxílio Brasil é o novo programa de transferência de renda do governo federal, programa permanente, ele começou a ser pago nessa semana, no último dia 17 de novembro, quarta-feira e de imediato ele já atende a todos os beneficiários do então programa Bolsa Família. Quem era beneficiário do Bolsa Família já automaticamente passa a ser contemplado com o auxílio Brasil. Além disso, o auxílio Brasil interliga políticas públicas, ele integra essas políticas, buscando que o programa seja mais eficaz, indo além de uma rede de proteção social e buscando desenvolver a promoção social. Dessa maneira, nós queremos até dezembro zerar a fila das pessoas que estão aptas a participar do programa social, chamada fila do programa, cerca de 2 milhões de pessoas chegando a pagar 17, mais de 17 milhões de famílias com o auxílio Brasil. Ministro, aqueles que têm direito, como fazer? Não precisa novo cadastramento. Automaticamente, a pessoa já recebe o auxílio Brasil, no calendário inclusive, que já era o calendário usual do então programa de transferência de renda do Bolsa Família, já continua normalmente recebendo o auxílio Brasil, não é necessário, portanto, fazer novo cadastramento. Tem até dificuldade de ter ali um celular, de ter um recurso digital. Como é que o Ministério pensou para essa parte da população que tem direito ao auxílio? Como fazer? Paulo, a área de assistência social no Brasil, ela está bem estruturada. Hoje nós temos o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, que funciona assim como o SUS, de forma tripartite, federativa, que está estruturado em todos os municípios do Brasil. Então, a todas essas pessoas, nós temos, portanto, essa rede estruturada para que elas possam ser atendidas. O cadastramento do CADÚNICO, o cadastro único, ele vai num detalhamento muito superior, inclusive, do que definir apenas a faixa de renda de cada família. Ele vê a composição familiar, as condições como essa família vive. Então, é um cadastramento mais amplo para que possa, inclusive, viabilizar informações para que possamos definir as políticas sociais do governo federal. Então, a todas as pessoas que estiverem, portanto, em situação de vulnerabilidade, que estejam na faixa da pobreza ou extrema pobreza, elas podem, sim, procurar na rede de assistência através do CRAES, Centro de Referência de Assistência Social, que está estruturado em todo o Brasil. E, dessa maneira, atualizar seu cadastro, buscar, inclusive, outros programas que possam, inclusive, fortalecer a sua caminhada, que possa dar suporte a não apenas uma vulnerabilidade, a uma ter de proteção, mas também a possibilidade de transformação social, para que ela encontre, também, no Estado brasileiro, todas as ferramentas possíveis para que o Estado seja parceiro, para que ela possa alcançar uma melhor qualidade de vida. Ministro João Roma, há ainda uma quantidade considerável de pessoas que ainda não têm, não estão incluídos na rede bancária, não têm conta bancária ainda? Porque eu lembro que, quando teve um primeiro momento, no ano passado, do auxílio, muitos tiveram que correr para abrir uma conta, né? Como é que está a situação do Brasil hoje? Olha, houve uma bancarização especial desse público, né? Que está na faixa da pobreza, sistema de pobreza, muito ampla. Na execução do auxílio emergencial, que eu suporto em todo esse período de enfrentamento à pandemia, nós conseguimos processar mais de 150 milhões de CPFs. mais de 68 milhões de pessoas foram bancarizadas através dos dispositivos digitais. E hoje, portanto, o Brasil, inclusive, é um case mundial de bancarização, de acesso ao sistema bancário, inclusive da população que está na faixa da pobreza, sistema de pobreza. Hoje, todo esse programa funciona de maneira adequada, as pessoas já estão habituadas, inclusive, às suas datas, o calendário de pagamento, e funciona de maneira harmônica. Nessa última semana, como eu comentei, desde o dia 17 de novembro, começou a ser pago o Auxílio Brasil, e tudo dentro de normalidade, sem maiores transtornos à população. Então, nós temos hoje já uma população, portanto, já bastante bancarizada e que sabe, inclusive, superar algumas dificuldades. Mesmo pessoas que tenham dificuldade de mexer em dispositivos digitais ou que não tenham um aparelho, elas já estão habituadas a ir justamente dentro da rede bancária e conseguir ter acesso aos recursos do programa de transferência de renda. Ministro, quando a gente vê reportagens sobre a retirada do Auxílio Brasil, a imagem clássica são aquelas filas que se formam. O Ministério vem pensando como isso nessa questão do presidencial, muitas vezes as aglomerações. O Ministério pensou algo sobre isso? Sempre trabalhando com informação para a população. Essas informações não apenas estão disponíveis no nosso site, que é cidadania.gov.br, ou nas redes sociais, através do hashtag Isso é Cidadania. Nós temos feito uma ampla divulgação e buscando, portanto, minimizar esses transtornos. Agora, recentemente, muitos comentaram que o programa Bolsa Família estava chegando ao fim e não ia ter mais pagamento, o que não é verdade. Nós apresentamos à população o novo programa de transferência de renda, o Auxílio Brasil, que é um programa permanente de transferência de renda, que dá um suporte maior ainda para essas famílias, no mesmo calendário que já era habitualmente pago, e sem necessidade de fazer um novo cadastro. E aí circulou, de maneira inadequada, a informação que era necessário fazer um novo cadastro. Então, as pessoas, naturalmente, vão buscar fazer um novo cadastro, buscar informações, porque, naturalmente, ficam muito ansiosos em relação a esse recebimento. São famílias necessitadas. Estamos falando aí de aproximadamente 17 milhões de famílias de brasileiros que estão na faixa da pobreza, sistema pobreza, e necessitam, portanto, do reforço e de participar desse programa para que consigam fazer jus a todo esse enfrentamento, essas dificuldades, em especial, as consequências sociais da pandemia. Porque nós observamos que a pandemia está passando, mas os efeitos sociais da pandemia não estão passando. Então, essas famílias precisam, sim, desse suporte. Então, é muito importante, inclusive em momentos como esse, que nós podemos conversar com as famílias brasileiras, dar informação sobre a execução desses programas sociais, que são essenciais para essa população mais necessitada, inclusive com esse detalhamento de informação, onde as coisas estão funcionando adequadamente, sem a necessidade de fazer novo cadastro, portanto, basta seguir até a rede, dentro do calendário já estipulado, já de conhecimento de todos os beneficiários do programa. Com relação a dúvidas, aquelas famílias, por exemplo, que não querem ter aquela frequência na escola de seus filhos ou que não querem seguir uma cartela de vacinação, elas podem receber o benefício ou não? Ficou uma dúvida com relação a isso, né, ministro? Olha, são exigências do programa social, dentro desse programa, justamente buscando fortalecer essas políticas públicas, um dos focos que nós temos é justamente a ênfase na primeira infância, que é esse período tão importante, inclusive na formação do cognitivo do Cidadão do Futuro, que compreende do zero a 36 meses. Então, nós buscamos reforçar isso. Através do Criança Feliz, nós temos o maior programa de visitação de gestantes, nutrizes e recém-nascidos de todo o mundo. São muitas visitações, transferindo informações importantes, dando reforço no quesito da alimentação dessas crianças para que elas possam, de fato, usufruir de um desenvolvimento pleno. Então, é natural que na execução desse programa existam também exigências dentro desse quesito. Um deles, que já vem desde a época lá do então Bolsa Escola, lá na época ainda do governo Fernando Henrique, e dentro daquilo ali, você precisava, sim, fazer o acompanhamento de uma frequência escolar mínima. Então, é importante também que essas pessoas acompanhem a frequência escolar das crianças, porque isso, naturalmente, é um indicativo para o desenvolvimento dessa família, inclusive com oportunidades futuras. Então, nós temos que dar as ferramentas para ampliar, portanto, a permanência na escola, evitar a evasão escolar, dar todo o suporte. No quesito da vacinação básica, muitos confundiram, inclusive, com vacinação de COVID para crianças. Não é o caso. A carteira de vacinação que solicita são justamente na carteira de vacinação básica das crianças dentro da estrutura do SUS, que já é estruturada no Brasil permanentemente. Não está se exigindo vacina de COVID para criança. Então, são informações básicas dentro dessas famílias que são também acompanhadas para que possam avançar e buscar também superar a condição de vulnerabilidade que elas se encontram. O que o Estado brasileiro está procurando, inclusive com a evolução do Programa de Transferência de Renda, o Auxílio Brasil busca apresentar novas fronteiras para essas famílias, para que o Estado seja parceiro no seu desenvolvimento. Por exemplo, até então, aquele que, por exemplo, conquistasse uma carteira assinada, uma vaga de emprego, ele perderia já o programa. E isso dificultava, porque as pessoas tinham no programa uma proteção social. E já no momento, nós estamos trazendo uma ferramenta que utilizamos no BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é o Auxílio Inclusão, para as pessoas que conseguem o emprego, ao invés de perder a proteção social, elas têm uma regra de permanência e conseguem ainda mais um estímulo. No Auxílio Brasil agora, se a família beneficiária conseguir assinar carteira, além do que ela recebe no Programa Auxílio Brasil, ela ainda vai ganhar mais 200 reais como estímulo ao ingresso no mercado de trabalho. Então, isso propicia a essa família um desenvolvimento muito mais amplo, vai ter acesso, portanto, a um ticket médio maior e vai ser, portanto, um vetor de desenvolvimento, um vetor de superação da pobreza, um vetor para que ela possa, de fato, andar com as próprias pernas, encontrar melhor qualidade de vida para a sua família. Ministro, e com relação aos valores, isso todo dia a gente vê manchetes nos jornais. Como é que fica estipulado, então, os valores e qual que seria a meta do Ministério do Governo? O Programa Permanente, diferente do Auxílio Emergencial, que tinha valores definidos para todas as pessoas, no Programa Permanente você tem condicionantes. Ela, como eu disse, o cadastro é muito mais aprofundado, não leva em consideração apenas a renda, a renda média daquela família. Ela leva em consideração todas as condicionantes. Então, temos três condicionantes básicas e isso determina, portanto, o valor do benefício para cada família. Então, você tem, desde famílias que já estão em regras de emancipação, recebendo R$41,00, até famílias que estão recebendo mais de R$600,00. Então, esse ticket é variável, de acordo com a composição e a situação de cada uma dessas famílias. A média, até então, era R$189,00, ou seja, cerca de R$190,00. Já no início, agora, do pagamento do Auxílio Brasil, nós já conseguimos um reajuste de 17,9%. Então, esse ticket médio subiu para cerca de R$220,00, próximo a R$220,00. Além disso, o que é que o presidente Bolsonaro está determinado em fazer? Enviamos uma PEC ao Congresso Nacional buscando um benefício compensatório para que nenhum dos beneficiários do Programa Auxílio Brasil receba menos de R$400,00 durante esse período de enfrentamento às consequências sociais da pandemia. Então, o que o governo do presidente Bolsonaro está buscando fazer é justamente viabilizar para os mais necessitados o pagamento mínimo de R$400,00 no novo programa Auxílio Brasil. Esse pagamento iria... Muitos dizem que vai até o ano que vem, mas isso não tem nada definido ou já tem? Esse complemento, Paulo Júnior, esse complemento que viabiliza, portanto, que ninguém receba menos de R$400,00, ele seria transitório, pois ele vem justamente para dar um reforço do programa nesse enfrentamento das consequências sociais da pandemia. Então, teria duração de 14 meses, começando em novembro, indo até dezembro de 2022. Mas mesmo após dezembro de 2022, o programa Auxílio Brasil é um programa permanente. Então, todas as outras condicionantes vão persistir e as pessoas vão ter, inclusive em condições mais favoráveis, uma vez que ninguém vai receber menos do que recebia no então Bolsa Família, ela permanece no programa, com inclusive a inserção e a interligação de programas sociais para que ela consiga, além de uma teia de proteção social, ferramentas de transformação social para que ela conquiste melhor qualidade de vida para as suas famílias. Independentemente do governo que assumirá em 2023? É um programa permanente. Eu acho que o Estado brasileiro precisa superar essa página, onde todos os momentos, já passamos por muitas eleições, inclusive com mudanças de governo de várias facetas, político-ideológico-partidárias e por aí vai, e ninguém ousou tirar de circulação um programa de transferência de renda. Vale lembrar que essas políticas de transferência de renda deram início aqui no Brasil pós-constituição de PT-8, começou lá no Bolsa Escola, como um dos vetores, ainda no governo Fernando Henrique, depois veio o Vale Gás. No segundo semestre, no primeiro ano do governo do PT, estruturou-se, portanto, o Bolsa Família, juntando esses programas, e agora nós estamos dando um passo adiante, fortalecendo esse programa de transferência de renda, interligando políticas públicas, atualizando essas políticas para que elas sejam mais eficazes, para que, de fato, possam atuar na transformação da realidade da vida dessas famílias necessitadas, e permanece como um programa permanente do Estado brasileiro. Então, já tem recursos assegurados e que vai seguir para dar cada vez mais suporte à população mais necessitada do nosso Brasil. Pelo que eu entendi, ministro João Romo, quando o senhor falou dos valores, então, o Auxílio Brasil é aquela questão, não é o valor fixo para cada um, quer dizer, cada família vai ter um valor. É nesse sentido? Nós temos, assim como funcionava o Bolsa Família, o Bolsa Família tinha seis condicionantes, isso foi simplificado para três condicionantes, esses condicionantes compõem, portanto, essa cesta de benefícios, e já no Auxílio Brasil nós estamos interligando outras seis possibilidades de políticas públicas, como, por exemplo, na questão do mérito esportivo, da iniciação científica para essas crianças, a questão da segurança alimentar e nutricional, como Alimenta Brasil, trilhas de emancipação, como a inclusão produtiva urbana e inclusão produtiva rural. Então, são ferramentas que cheiram junto da família necessitada para que o Estado possa ajudar essa família a superar aquela condição momentânea em que ela se encontra, situação de vulnerabilidade. A família que está passando por essa dificuldade, que está na situação de pobreza, ou extrema pobreza, a meta do Estado é auxiliar essa família para que ela possa, sim, alcançar uma melhor condição na sua vida, no sustento da sua família. Como é que está sendo o trabalho? Imagino que deve ser um trabalho em conjunto para a Caixa Econômica. Como é que essa conversa... Tem um bastidor muito grande que envolve o pagamento de milhões de pessoas. Então, nós temos todos os colaboradores do Ministério da Cidadania atuando na definição dessas políticas, dessas condicionantes, criando e implantando todas essas regras. E, para isso, nós contamos com o suporte da Dataprev, que faz os processamentos e é também uma grande estrutura que, durante o auxílio emergencial, por exemplo, teve gente que virou noite para que pudéssemos executar a tempo o pagamento de milhões de pessoas. O Brasil, de exemplo, teve, inclusive, reconhecimento mundial por instituições como o Banco Mundial, o ONU, o OCDE, pois nós conseguimos chegar na ponta em tempo recorde de maneira eficaz. Então, nós temos a Dataprev, como um grande parceiro, e a Caixa Econômica Federal. Nós contratamos a Caixa para que ela realize o pagamento. A Caixa Econômica, portanto, operacionaliza. Ela recebe os recursos e faz com que esses recursos cheguem à população que já está devidamente cadastrada. Com base nessas informações, a Caixa vai lá na ponta e entrega o recurso para essas famílias fazerem justos no desenvolvimento desse programa. Ministro, a gente sabe da complexidade social, cultural do nosso país. como é que o Ministério trabalha, como é que o Ministério pode atuar nessa questão de conter fraudes? Porque a gente viu, por exemplo, no primeiro auxílio que teve, reportagens sobre tentativas de fraude, gente que não deveria receber, por baixo do pano ali estava recebendo. Como é que tem sido o trabalho para esse momento agora? Esse é um trabalho constante. A todo momento você tem tentativas, tanto de pessoas que omitem informações, como também de grupos organizados, inclusive utilizando tecnologia de ponta para tentar fraudar o sistema e ter acesso a esses recursos que são recursos federais e são destinados para um público específico. Já no auxílio emergencial, durante esse período todo da pandemia, nós observamos muitas operações da Polícia Federal. Inclusive, aqui mesmo no Ministério da Cidadania, nós tínhamos cooperação com os órgãos de controle, inclusive com a própria Polícia Federal, disponibilizando informações, fazendo cruzamento de dados para identificar essas fraudes. Então, trata-se de crime federal que nós estamos sempre atentos. Agora, o que é que ocorre? Hoje, evoluiu muito, não apenas a estruturação desse cadastro que eu lhe falei, através do fortalecimento do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, ampliou, portanto, o grau de informação desse cadastro, a perícia dessas informações. As novas tecnologias de comunicação e informação estão sendo muito úteis também para que, cada vez mais, nós tenhamos foco dentro do público adequado a receber esses programas. Então, a cada momento, nós estamos tendo muito mais acesso a informação e essa tecnologia tem ajudado para que esses recursos façam, de fato, a sua finalidade principal, que é chegar àquele brasileiro necessitado. Então, isso tem evoluído. Já no final do pagamento do Auxílio Brasil, que pagou sua última parcela em outubro desse ano, em cada pagamento, nós conseguimos processar mais de 32 diferentes fontes de dados para identificar realmente se havia alguma informação inadequada que identificasse alguém que não deveria, de fato, estar dentro do público específico para recebimento do programa. Então, é um trabalho permanente, que requer muita atenção, cuidado, alerta também para os beneficiários, que muitas pessoas, inclusive, em especial, os mais idosos, que às vezes não têm tanta ambiência com o meio digital, termina que entrega o cartão, a senha, até às vezes para os próprios parentes, e nisso, às vezes, ocorrem alguns desvios, alguns problemas em relação a isso, utilização inadequada desses recursos. Então, é um trabalho permanente, não só de conscientização dos beneficiários, mas também nessa retaguarda, com muita tecnologia, com o trabalho de muitas pessoas, com a cooperação junto com os órgãos de controle, e hoje o Brasil já tem um grau de perícia muito grande na execução desses pagamentos. Ministro, aquele beneficiário que está assistindo à rede de vida do então Bolsa Família, ele tem algum risco de perder o benefício na troca para o Auxílio Brasil? Não, todo beneficiário do Bolsa Família vai continuar a ter... Todo beneficiário do Bolsa Família automaticamente já faz parte do programa. Agora, como nós bem falamos agora nesse item específico de fraudes, obviamente, vamos supor que um beneficiário do programa tenha, por exemplo, um emprego público e essa informação seja identificada, naturalmente, ele vai ser cortado do programa. Existem, portanto, informações que às vezes são omitidas, que são informações relevantes e que mudam naturalmente a composição financeira daquela família. Às vezes, o advento de uma aposentadoria, integrante da família, são famílias de duas pessoas, e um está aposentado recebendo mais de salário mínimo, então, isso são informações que fazem com que o sistema seja atualizado. Mas todos os beneficiários do Bolsa Família já foram absorvidos automaticamente pelo Auxílio Brasil, já recebem normalmente, inclusive, com o mesmo calendário de pagamentos. E, durante isso, nós vamos avançando no programa e queremos, para dezembro, ainda ampliar a quantidade de beneficiários, partindo de 14 milhões e 700 mil beneficiários para mais de 17 milhões de famílias beneficiadas. O Auxílio Brasil terá a capacidade de ajudar, de amparar, vamos dizer assim, nessa questão emergencial mesmo, todos os milhões ali de brasileiros que passam por necessidades têm essa capacidade? Ou isso é muito cedo para dizer? O foco do Programa Permanente de Transferência de Renda é basicamente esse, ou seja, aquela família que estiver devidamente cadastrada e que compor a faixa de pobreza, sistema pobreza, ela está, portanto, habilitada a participar do Programa Permanente de Transferência de Renda do Auxílio Brasil. Em alguns momentos, inclusive por escassez de recursos, por questões orçamentárias, não conseguia, inclusive, zerar essa fila. Esse ano, como conseguimos recursos extras, nós estamos conseguindo zerar a fila do programa, chegando a mais de 17 milhões de pessoas. E, com isso, isso passa a elencar o Programa Permanente de Transferência de Renda do Governo Federal, já com recursos assegurados nos orçamentos futuros. Então, essa é a finalidade do governo, ou seja, ofertar para a população mais necessitada uma teia de proteção e, indo além, interligando outras políticas públicas de assistência social para fazer a promoção e transformação da realidade dessas famílias, para que elas possam, sim, alcançar outras oportunidades, o direito pleno à sua cidadania, que alcance, inclusive, mais qualidade de vida para as suas famílias. Menino João Roma, estamos chegando ao final do nosso programa especial, queria agradecer muito a sua participação, mas ainda tem uma pergunta que o senhor puder responder para a gente, que é com relação a essa situação dos precatórios, né? Tirar ali, remover, vamos dizer, dos precatórios para o Auxílio Brasil. Seria tirar daqueles que precisam, tem muitos que precisam, né, dos precatórios para financiar outros pobres? Aquela questão de tirar de um pobre para o outro ou não tem nada a ver com essa história que é presente na mídia? Negativo. Os precatórios, né, são discussões antigas. O que é precatório? Não são dívidas do governo, né, perante credores. Naturalmente, o governo tem que honrar com suas dívidas. O que ocorreu esse ano, Paulo Júnior? Ocorreu que juntaram, né, depois de muitos anos, vários assuntos que estavam tramitando na justiça, e simplesmente, quando estava chegando perto do fechamento do orçamento da União, né, todos, né, houve uma decisão judicial, né, do Supremo Tribunal Federal para que o governo federal pagasse todos esses precatórios. Chegava a um valor de 89 bilhões de reais, que é muito dinheiro, né, para fazer jus desse pagamento, pagar dívidas grandes, inclusive dívidas que, às vezes, nem estão mais no credor original, certo? O governo não poderia, portanto, fazer jus a situações como, por exemplo, assistir aos mais necessitados, coisa que o presidente Bolsonaro está determinado em ajudar os brasileiros os mais necessitados, em especial agora, né, nesse enfrentamento dessas consequências sociais da pandemia, né, durante a pandemia, muitos brasileiros, inclusive, tiveram pedidos de sair de suas casas para ganhar o sustento de suas famílias. Essas pessoas estão vivendo as consequências econômicas e sociais desse período. Então, precisam, sim, e essa é a prioridade do governo do presidente Bolsonaro, ajudar os mais necessitados. Para tanto, né, essa PEC, que está, né, agora, sendo analisada pelo Senado Federal, viabiliza o reforço do programa social. Ela disciplina, portanto, como é que se dará o pagamento, né, dessas dívidas do governo. Esse pagamento vai ser, inclusive, efetuado de imediato para os pequenos credores, aqueles que tenham valores, não é, até um determinado montante, ele já recebe de imediato e à vista, e pagamentos maiores só serão escalonados em três parcelas, como é o caso das dívidas de educação, 40% do primeiro ano, 30% do segundo, 30% do terceiro ano, e disciplina, portanto, né, para adiante, como se dará, não é, o limite desse pagamento dessas dívidas do governo. Então, é uma medida que, inclusive, traz mais regramento, né, para os procedimentos que o governo federal precise para fazer o pagamento de suas dívidas. E, não impede, não é, o fortalecimento das políticas sociais para os mais necessitados, que essa, sem dúvida nenhuma, é a prioridade do governo federal, poder ajudar os brasileiros que estão mais necessitados. Existem 17 milhões de famílias no Brasil devidamente cadastradas que estão passando por dificuldades, muitas, inclusive, dificuldades básicas, como não ter um prato de comida, não é, não dá para um cidadão dormir tranquilo sabendo que tem gente que não está conseguindo dormir porque a barriga está roncando de fome. Então, não é possível que esteja-se falando de outras prioridades no Brasil, no mundo de tecnologia, no mundo de grandes avanços, onde existe 17 milhões de famílias passando necessidade do nosso Brasil. Essa é, portanto, a prioridade do governo federal. É isso que trata a PEC dos precatórios, precatório, portanto, é isso, são dívidas do governo que precisam ser devidamente estruturadas e organizadas o seu pagamento. E o que essa PEC está viabilizando, essa proposta de emenda constitucional, essa mudança de legislação, ela está viabilizando que todos os beneficiários do programa permanente do governo federal, o Auxílio Brasil, recebam um mínimo de 400 reais durante esse período de enfrentamento às consequências sociais e econômicas da pós-pandemia. Ministro João Roma, Ministro da Cidadania, foi um prazer tê-lo conosco aqui na Rede Vida, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo Júnior. Forte abraço a todos os telespectadores da Rede Vida. Rede Vida, juntos para olhar além. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto